E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Terra dos Dinossauros, galera. Mais um episódio dessa série incrível que, mano, vocês curtem demais, vocês gostam pra caramba. E eu, pra ser muito sincero, mano, tô gostando bastante, tá ligado? Porque, mano, é um negócio novo pra mim. Eu não vejo nada de dinossauro, eu estou aprendendo. E o negócio é doido. Mano, pra quem não viu no último episódio, velho, a gente fez o quê? A gente deu vida para um Dilophosaurus, que é o dinossauro que solta veneno, velho. Muito top, muito zica do baile. Pra quem não viu, vai estar passando aí no card, tá? Corre lá e vê, mano, porque é muito importante. Inclusive, eu já quero dar uma olhada pra ver como é que nossos dinossauros estão, entendeu? Porque eu preciso saber bem assim de leve. Agora tem Johnny e nosso querido Alexei. Ele voltou da cinza, gente. Alexei está aqui hoje. Olha só, vamos... É um milagre, Alexei, aqui hoje. Col, vem aqui atrás da casa. Vem lá, que o Alexei não estava com a namoradinha dele, né, Col? Atrás da casa. A dança na bunda seca não podia faltar. Vou ter que correr, vou ter que estilo, né, Col? Daquele jeito, ó. Voltou com estilo. Alexei, o que você estava fazendo? Eu queria saber. Não é essa não, Col. Olha, eu estava vendo? Olha, eu tenho uma adenda aqui, ó. Eu não quero nenhum papo de casamento, porque eu vou ter... Vem aqui, Johnny, vem aqui. Gente, eu já estava justamente preparando a Matilda sofrida pro casamento, porque, ó... Gente, nós temos aqui, ó... Deixa eu ver aqui. Essa roupa da Matilda, que é rosa. Porém, nós vamos tirar a rosa e vamos por a branca. A branca não ficou muito bonita. Será que ela casa assim? Assim tá fia pra casar, né, Johnny? Não sei o que eu vou dar no pé daqui. E tá muito bonito pra casar assim, não, não sei não, tipo... Não sei, a gente precisa arrumar, mano, tem lã de várias cores e tal. Dá pra gente deixar ela muito bonita, muito linda, maravilhosa. Só que eu vou deixar a rosa, por enquanto, porque eu não gostei da branca não, gente. Comenta aí qual que vocês acham melhor, a rosinha mesmo ou a branca, velho? Porque rosinha combina muito com a Matilda sofrida. Pô, eu já estou preparando aqui o cenário do casamento. Vem ver. Eu cheguei pra falar na tua pequena. Johnny, Johnny, Johnny. Na praça dos inscritos, vem aqui. Não vai ser hoje. Eita, esquecemos o desenho, Johnny, esquecemos o desenho. Cole, que conversa que é essa, Cole? Como assim que conversa? Não vai ser hoje, não vai ser nunca. Lógico que vai ser, lógico que vai ser. Até parece que você tem escolha, né, Alexei? Tá, Johnny, meu queridão, vou falar o seguinte, ó. Enquanto eu mostro lá pros inscritos aqui os nossos dinossauros como eles estão, você poderia fazer o grande favor de ir lá e pegar o desenho que mandaram pra mim? Eu não. Nossa, tá vendo aí, né, gente? Nossa, Cole, tá vendo o que o Johnny falou pra você? Deu um não na minha cara. Nossa, Alexei, você também é muito venenoso, né? Isso é pior do que o nosso dinossauro. Gente, já temos nomes, galera. Já temos nomes lindos de maravilhosos, tá ligado? E olha só aqui... Ah, Cole, eu esqueci de te dar o que você estava pedindo pra mim, ó. Vem aqui, vem aqui. Cadê tu, cadê tu? Oi, Chico, que negócio é isso? Ele tá abrindo asa pelo pescoço? Que asa, menina. Ela tá jogando veneno. Tá jogando veneno. Gente, pra quem não sabe, esse daqui é o de Lofossauros. Ela é uma fêmea linda e maravilhosa. E daí o que aconteceu, eu pedi pra vocês comentarem nomes. E daí o nome que mais teve aí, voto, o nome que a galera mais comentou foi... Venenosa. Venenosa! Ela é venenosa. Aí, Cole. O que é isso? Ah, name tag. Muito bom, muito bom. Aí você coloca isso aqui também, Cole, ó. Então aí, aí você coloca o nome. Eu fiz tudo pra você, meu querido. Sai, querido. Não, peraí, Johnny. Eu esqueci como é que faz o processo. Eu tenho que colocar... Eita, jogou veneno em mim! Venenosa! Lógico que acerta! Mano, muito venenosa ela. Ela é venenosa! Nossa, eu tô cego. Gente, basicamente, esse aqui é o veneno de Lofossauros. Você viu que ele taca, a gente fica com a cegueira. E é nisso que eles atacam e matam a gente. É assim que funciona. Tem que tomar muito cuidado. Olha se ela dá efeito mesmo. Só que ela tá louca pra bater em mim. Eu não fiz nada pra ela. E como é que não dá efeito mesmo, não? Não bate nela, não. Não bate nela, não. Nossa, que desenho top, mano! Então já deixa aí do jeito. Johnny, mostra aí o desenho pra nós. Pega o nome do inscrito, porque já a gente mostra. Gente, olha só. Vamos aqui ver também o nosso lindinho que está crescendo, né? Que é o nosso Velociraptor. Olha, ele cresce bem pouco, mano. Mas, ó, ele tá crescendo aos pouquinhos. Ele tá brincando aqui com esse negócio, né? Que serve basicamente pra ele se divertir, tá ligado? E ele é um Velociraptor, mano, ele deu uma crescidinha, não foi não, Alexei? Alexei chegou a ver. É, deu, deu. Aham, ele cresceu muito. Olha, caramba, nossa. Não quero falar com você, não. Parece que eu vi ontem ele, caramba. Tá, ô Johnny, pra colocar o nome, eu preciso primeiro colocar na bigorna, né? Você coloca name tag primeiro aí na coisa. Na bigorna? Aí em cima ali, em vez de estar na name tag, você renomeia pra o nome do que você quer, entendeu? Ah, então eu vou colocar o nome dele lindo, de bonito, maravilhoso aqui. Que no caso, gente, o nome escolhido de vocês foi Ligeirinho. Ligeirinho, ei. Uhul! Ele é Ligeirinho. Eita, escrevi errado, eu escrevi Ligeirinho, tá ligado? Ligeirinho. Deixa eu ver se eu escrevi certo, né? Ligeirinho, exatamente. Isso aí, galera, temos aqui o incrível nome do Ligeirinho. Johnny, e pra colocar o nome dele, é só eu segurar o shift e clicar com o botão direito? É só clicar com o seu botão, precisa apertar shift. Não tá aí, não. Chico, só tá apertar. Vai. Dá aqui, que eu dropa, eu dropa. Ah, não, tô colocando errado, tô colocando errado. Aê, meu queridão, olha só, gente, Ligeirinho, lindo, bonito. Eu quero que ele cresça muito, mano. Eu quero que ele fique bem gigantão. O que é esse dinossauro? Esse dinossauro? Ele, por enquanto, é nosso, é de todo mundo. Ele não tem um dono. Não, o primeiro que, quem ficou perto, na hora que ele nasceu, é o dono dele. Não, eu fiquei perto dos dois. Não, bordei, ser idiota, quem coloca o dinossauro que é o dono. Foi o que eu falei. Ah, é, fica aí, Bê, você quer arrumar dele e matar você, aí vai ficar aí. Vai virar comida aí, ó. Apesar de que o Alex, nem carne tem, só tem osso, bichinho. Agora eu preciso entrar lá pra falar com a venenosa. Você vai ficar impressionado com esse desenho. Até eu tô impactado, assim, tipo, desenho maravilhoso. Ai, meu Deus, a venenosa, ela não vai deixar ela entrar lá, filma. O que eu soube é cuspido, não é, mano? O veneno dela foi igualzinho, pchiu, foi a velocidade. É, ela joga mal veneno na gente. Mano, a venenosa é muito venenosa, tipo, bem venenosa mesmo, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Mano, esse nome é o nome certo pra ela, tá ligado? Venenosa. Vou colocar assim, venenosa. Ei, ei, ei. Ela é venenosa, ei. Vai dar tiros doutorais, Alexei, calabora. Vai que bosta, né? A gente cuidou super bem, né, Johnny? Igualzinho, puta. Gente, eu vou entrar lá, só que eu tô com medo gigantesco dela matar eu, entendeu? Vai logo. Ela escapou! Gente, pelo amor, ajuda. Meu Deus, Col, você deixou. Coloquei, ela vai matar eu. Mano, mano, mano. Col, abre a porta. Ah, o Alexei soltou, ela vai matar eu. Abre a porta. Entra aí, entra, entra, entra. Ih, ela soltou a corda. Pegue ela aqui de novo. Ela vai vir matar eu, ela tá brava comigo, eu não fiz nada pra ela. Como que eu tô pegando a corda em cabeça? Johnny, ela vai entrar na água, Johnny, meu Deus do céu. Johnny. Vem, Alexei, puxa ela, burro. Vem, Alexei. Porque ela botou a corda. Mano, ela soltou a corda. Vem, Alexei. Peguei, 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 peguei. Vai. Vai. Ah, ela matou eu. Ela é muito brava comigo, eu não fiz nada. Pronto, Johnny. Vai, fecha, 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 fecha. Pronto, vem, Alexei, vem. Agora eu fico preso com ela. Beleza. Fica aí, Alexei, pode ficar aí. Não tem problema, não. Vai, entra. Pronto. Mano, que tenso, velho. Johnny, por que ela é tão brava comigo? Eu não fiz nada pra ela. É porque ele é dinossauro agressivo, Co. Foi o que eu falei. Ele é carnívoro. Mas, mano, ela tá focando... Eu, ela só focaiou, eu não fiz nada pra ela. Porque você deve ter feito... Ô, Co, você tava em cima... Ó, na hora que eu entrei, você tava em cima da comida dela. Ah... Foi a Virenosa. Quem foi a Virenosa? Os dinossauros ficam agressivos quando você fica em cima daquele negócio ali deles, Co. Aham, entende, gente. A Virenosa falou que ela só ataca pessoas de sombrancelhos gigantes. Ah, então ele tá atacando a pessoa certa. Tá ligado? Vamos lá, meus queridos. Olha só o que acontece. Vamos lá mostrar o desenho do inscrito de hoje, mano. Pra quem não sabe, tem um negócio aqui no canal que eu faço, né? Que, no caso, é mostrar o desenho dos inscritos que mandam pra mim lá no meu Twitter, mano. Arroba Coldplay, não tem erro, tá? É só vocês irem lá com K e P maiúsculo. Vocês vão lá, me marca e manda o desenho pra mim, mano. Porque daí eu coloco o desenho pra que todo mundo veja. Vou dar um spoiler, tem a Matilda sofrida, hein? Não. Sim, tem todo mundo da série, Cole. Gente, olha só, esse aqui foi o desenho de ontem, mano. Que foi o desenho do Luan. O primeiro desenho foi o desenho do Eric Henrique, muito lindo e bonito. Que tem eu, Johnny e Alexei. Nossa, esse desenho ficou muito bonitinho, mano. E esse daqui tem eu pedindo socorro correndo aqui dos dinossauros. Já o desenho de hoje, meus queridos, é tchan-tchan-tchan. Olha só que desenho maravilhoso, mano. Caraca. Olha aqui, Cole. Mano, eu nunca iria conseguir fazer um desenho desse. Fiquei impactado com esse desenho, Cole. Olha aqui, só tá em estar, tá? Não tá acontecendo nada, besta. Gente, ó, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Pra quem não entende aqui como é que funciona a nossa Praça dos Inscritos. Eu vou, sempre quando tiver cinco desenhos, desses cinco, eu vou escolher um. E esse um desenho vai vir pra cá. Então vai tendo o próximo desenho e depois dele. A gente vai escolher aqui entre nós um desenho pra ficar aqui no centro. Que vai ser o desenho que vai ficar aqui durante cinco episódios, fechou? Então, galera, quem mandar os melhores desenhos, quem mandar o melhor desenho da semana, vai ser aquele que vai vir pra cá. Não sei ainda qual… Olha o nome dela aqui, ó. É o nome do Twitter dela. Luana, Lana Pantera. Qual? Onde você viu o Luana ali? Minha leitura está ótima, né? Vamos lá. Lana Pantera, muito obrigado, menino. Ó, seu desenho está simplesmente em top de eslombrante. Ficou muito bonitinho, né, velho? Olha o risco que ela fez aqui no olho dela. Exatamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar ler aqui pra ver o que tá acontecendo. E olha só, aqui tá Lana Pantera, ela está aqui no meio. Olha, Pantera Negra, meu queridão. Olha só, olha só as unhas dela, meu Deus do céu. Bem bonitona ela, gostei, gostei, gostei. E aqui do lado temos Alexei, bem magrinho, gente. Só que Alexei… Olha a Matilda Sofrido olhando pra ele. Nossa, é engraçado que eu tô igual a gente. A Matilda Sofrido está simplesmente exuberante. Abaixou nada. Exuberante. Aí, Alexei, já se apaixona, já Alexei. Já saí desse servidor. Eu aqui no meu lindo, lindo e bonito, maravilhoso, soberano. Olha, gente, eu fiquei muito massa, hein? Olha só, meu, olha lá. E o Johnny aqui do lado também ficou massa, o Johnny. Curtiu o Johnny também, olha só. Mano, simplesmente, esse daqui merece palmas. Esse daqui merece palmas. Agora ficou impactado com o desenho, ó. E olha, como se não bastasse, teve uma pessoa que reclamou, o Cyrus. Ele reclamou, né? O Cyrus não tá aqui hoje, sumiu, desapareceu. Mas olha, ele reclamou que ele nunca aparecia nos desenhos, né? Então, ela colocou também o Cyrus aqui, mano. Olha só o Cyrus. Ô, Col, você já viu que eu tô preparando aqui o lugar do casamento? Vem ver onde vai ser. Ah, tchau, Col, até amanhã. Olha aqui. Não! Alexei, eu sinto muito, mas a galera tá comentando muito. A galera quer muito esse casamento. Col, primeiro de tudo, pra ter um casamento tem que ter consentimento das duas pessoas. E já tem seu consentimento, a gente já te avisou. Não tem nenhum consentimento daqui, Col. Olha, gente, está recusando a Matilda sofrida. O Alexei, a Matilda, coitada, bichinha. Já sofreu tanto na vida, você quer que ela sofra também com a rejeição? Parece também bem sofrido, né, Col. Olha o tamanho do braço dele, bem sofrido. Ele não é sofrido, ele é judiado, é diferente. Tô fazendo gosto de Joni. Impossível, porque eu sou mais gordinho que você, meu filho. Muito mais! Eita, meus queridos. Então, gente, é isso, né? Pra quem quiser mandar um desenho pra mim, mano, é muito simples. Vocês podem mandar aí, que o Col farol fica muito feliz. Eu fico muito agradecido, né? E aí, a gente pode trazer aqui o desenho e mostrar pra todo mundo, mano. Pra que todo mundo veja o desenho incrível de vocês, diga. Arrumei o pretendente pra Matilda. Ó, não vem querer colocar esse cavalo horroroso aí, pra namorar… A Matilda é apaixonada por você. Matilda é apaixonada por você. Pede pano, vem a coisa. Pede pano, vai lá. O nome dele não é pede pano, é horse. O nome dele é horse. É pede pano, Col. Respeita. Vou fechar pano. Alexei querendo fazer as coisas aí, Col. É, tá vendo aí? Vai acontecer não, o casamento vai acontecer, nem que a vaca tussa. Vai acontecer. Vai acontecer. Eita, tiranossauros. Não é tirar anossauros que eu quero agora não, eu quero tirar… Gente, mas… Fiquei tirar o quê, Col? Gente, cadê o outro? Johnny, cadê os negócios do… Ué? Eu tô correndo um rabo pra peixe. Johnny, eu tinha colocado as coisas aqui, daquele dilossauro pescoçudo. Onde é que foi parar? O brachiosauros tá comigo já, meu filho. Ah, que brachiosauros tá aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Vamos passar aqui pro próximo. Johnny, eu preciso daquela poçãozinha minha aqui, rosinha, tá ligado? Pra gente conseguir colocá-la aqui. Você tem aí? Eu preciso, eu nem sei. Acho que aqui dentro eu não tenho. Aqui dentro eu coloquei umas coisas de DNA e essas paradas. Aqui não vai ter. Então, traz aí o mais rápido possível. Mais rápido que uma bala, Johnny. Que negocinho rosa? Que negocinho rosa? Vem aqui. É o da máquina, Johnny. Aquele que a gente… Depois que a gente tem o CD, a gente coloca assim. Aí tem um negocinho rosita. Ah, certo, certo, certo. Tô indo… Tá, eu vou colocar aqui no jeito o CDzinho. Gente, pra quem não sabe, esse brachiosauros, mano, ele é o dinossauro pescoçudo. Ele é um dinossauro que tem um pescoço gigantesco, que inclusive lembra um amigo nosso. Qual é o nome desse amigo nosso? O Stan! O pescoço mais gigante que impossível que dessa terra. O Stanzinho, gente. Pra quem não lembra do Stanzinho, ou pra quem ainda não conhece ele, ele é nosso amigo que tem um pescoço gigantesco. E daí a gente zoa ele pra caramba. Ele faz cosplay de girafa, Cole. Ele faz cosplay de girafa, mas tipo assim, o tempo todo… Vem logo, Johnny! Meu Deus do céu, o Johnny não vem. Ai, eu tô indo. Um ano pro Johnny vir. A gente precisa fazer isso aqui, ó. O processo mais rápido possível. Qual que é o Nelson? Não é azul, não? Eu acho que é azul. Acho que é azul. Ai, meu Deus. É burro pra caramba. Eu tô perguntando… É porque eu esqueci o nome. É você que manja da parada. Aí, ó. Tá vindo o Johnny. Incrível. Chegado, Cole. Enrolado, Johnny. Enrolado. O que ele tá fazendo? Tava construindo, Johnny? Tava construindo ali o do casamento, né? Já é próximo episódio. Cadê? Como é o qual? É dessa máquina aí, ó. Tá vendo? Colocou aí já? Beleza. Vai precisar de mais. Deixa eu ver como é que faz esse negócio. Tem lá na casa. Calma aí, tem lá na casa. Ah, não. Tem aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Tem lá. Não tem. Aí só tem o CDzinho, só. Então, gente. Estamos passando aqui as informações do DNA do nosso Brachiosaurus, mano. Pra gente já ter um Brachiosaurus lindo e poderoso. Sim. O que foi? Olha aqui, Cole. Olha o que tá pronto. Espinossauro. Tem vários outros… Nossa, contei muita coisa aqui ainda, ó. Pterodátilo! Meu, coisa bem! Calma, calma. Calma. Eu também quero. Tem que ver isso aí. O que é, Alex? Você some durante três dias aí. Você vai falar que é dinossauro agora? Olha como tem um Aquilosaurus aqui, mano. Olha aqui. Vai clicando nessas marcas. Você vai ver que tem uns ovinhos. Falta só colocar pra chocar. O Triceratops. Vamos com calma. Vamos com calma. Aqui é um de cada vez, porque senão vira bagunça, tá? Toma, ó. Toma aqui, ó. Esse aqui você coloca depois, viu? Esse aqui é o Espinossauro. Toma aqui, ó. Brachiosaurus, meu queridão. Vamos colocar ele aqui. Pera aí, meu querido. Pera aí. Diga. Ai, fica todo perdido nisso, Cole. Meu Deus. Esse aqui é só você colocar no chão e colocar a tocha em volta. Mas não, esse é o Predador terrível, Cole. Ele é mais forte que… O Predador terrível. Vamos fazer o seguinte. Cole, ele é mais forte que o Tiranossauro Rex, viu? Sério, é um? Aham, ele é o Espinossauro. Nossa, e fala nisso em Tiranossauro, gente. A gente já tem até algumas coisinhas de Tiranossauro aqui, ó. Eu já vou colocar aqui já daquele jeito, meu queridão. Porque, mano, o negócio aqui é louco, entendeu? O processo tem que ser mais rápido que uma bala. Então eu vou colocar aqui, porque o próximo dinossauro talvez. Talvez a gente faz em Tiranossauro. E tem outras aqui. Eu acho que eu vou começar a explorar um pouquinho desse mod também, né, gente. Como o Alexei destruiu, mano, onde eu tava construindo o negócio da Matilda e dele. Ah, você não fez isso. Tava bonitinho, ele destruiu tudo, mano. Sem lugar, sem casamento. Ah, mano, mancada. O Alexei é muito canhão. Alexei, você é muito canhão. Não se faz isso. Chico, eu vou casar então, né. Eu vou bloquear o Alexei. Você tem que comentar aí embaixo, comenta mesmo. Continua o casamento. Flooda esse comentário, gente. O Alexei vai casar com a Matilda. Flooda, gente. Flooda, porque ele vai casar agora. Se não tiver. Ô, Johnny. Ô, Johnny, eu quero fazer uma fêmea. A fêmea é quente, né. Tem que deixar quente, ó. Não, é. A fêmea é frio, co. A fêmea é frio. Ah, beleza. Então, vou fazer aqui o nosso brachiosaurus. Mano, tem que esperar todo esse processo, gente. Acho que vai demorar um pouquinho. Ô, coach, tava tudo decoradinho com flor, velho. Ele destruiu tudo, mano. Nossa, Alexei, eu não acredito que você fez isso, mano. Nem tinha flor lá. Tinha sim, tinha sim. Seu mentiroso. Só tinha bloco. É por isso que ele some do nada. O Alexei não tá… O Alexei está rejeitando a Matilda. A Matilda é nossa inscrita, gente. Que isso? A Tamilda deve estar vendo esse vídeo. Tamilda, me perdoe, minha queridona. Não foi isso que eu quis insinuar. Mas olha, ele está… Ele está recusando a Matilda sofrida. Nossa, ele é um miserável, mano. É. Mano, não se faz isso, Alexei. Oxi, aceita vocês então, ué. Mas ele é apaixonada por vocês. Vamos lá ver a cara da Matilda sofrida. Qual é a minha cara aqui de… Esqueci o que eu ia falar. De tacho, na época. Porque só isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mano, incrível, incrível. Esse Alexei, ele é simplesmente incrível. Olha, gente, a Matilda tão linda, tão maravilhosa, soberana. Ele é uma deusa. Como é que vocês encorajam a recusar a cara da Alexei? Co, o que te lembra isso? Nada. Olha só, temos aqui a Matilda sofrida. Vem aqui que eu vou matar você, canhão. Mano, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar até o ovo chocar. Demora um pouquinho. É um processo um pouco demorado, entendeu? E assim que terminar de chocar, mano, a gente vai lá e a gente traz à vida o nosso Brachiosaurus, mano. Que eu tô ligado que muita gente gosta desse dinossauro. Que ele é simplesmente o maior dinossauro de todos. Ele é bem pescoçudo, bem grandão, gigantão. E eu só quero ver como é que ele é, né? Só que ele vai ser pequenininho de início, né, gente? Não vai crescer assim tão rápido. E aqui ainda tem um processo longo pela frente. Vamos esperar que o ovo estiver, estar chocado. E daí a gente traz o nosso Brachiosaurus à vida. Agora será que você tá fazendo banheiro? Vai embora, vai embora. Matei. Aí, galera! Brachiosaurus, ovinho no caso, chocado, meu queridão. Vamos lá que eu preciso spawnar esse bicho lindo, maravilhoso e bonito, gente. Olha, eu acho que ele é um dinossauro assim que vai suprir as nossas expectativas. Porque, mano, ele é um dinossauro gigante, velho. Tipo, ele é muito grande mesmo, entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser isso, velho. Cadê você, John Jones? Eu tô aqui com o... Vê aqui não é pra vocês... Vai, vai mais rápido, vai mais rápido. Só pra você ver, rapidinho. Vê aqui no... Aqui! Mentira que você construiu isso aí de novo, Johnny. Aqui eu vou ser o padre, né? Obviamente, eu vou ser o padre. E aí vai estar o Alexei e a Leandro aqui, ó. Vai falar, Deus declaro marido e mulher. Vai ser lindo, Alexei, vai ser um... Não! Alexei, não destrói, Alexei. Mancada você destrui, mano. Mancada, mancada. Ó, gente, ó como é que tá. Se tiver destruído, foi o Alexei, ó. Tá bonitinho o negócio, Alexei. Não faz isso. Vou falar nada pra vocês, não, viu? Ele fica bravo. Vamos lá, gente, ó. Vou explorar aqui o nosso incrível Brachiosaurus, meu queridão. Será que ele é muito grande, Johnny, já na hora que ele nasce? Porque ele é o maior dinossauro. Não, ele fica médio, médio. Médio, então vai. Um, dois, três e... Eita, ele é da minha altura! Que que é isso, meu irmão? O bebê é da minha altura, olha isso! Sério, pô? Olha a discussão dele. Ele realmente parece o Stanzinho. Onde você vem com essa lhama, Johnny? Ô, Alexei. Ele vai levar pra Matilda. Você para, ele vai levar pra Matilda. A Matilda não gosta dele, besta. A Matilda não gosta dele. Para, Alexei. Se ele mata Matilda, ela não vai morrer. Pronto. Vem, nosso Brachiosaurus, meu irmão! Vem, meu irmão! Vem, meu irmão! Gente, ele é muito bonito, hein? Gostei dele, hein? Olha a carinha dele. Gente… Ah, ele é macho, Cole? Ele é fêmea. Ele é fêmea? Ah, ele é fêmea. Ele é um dinossauro herbívoro. Johnny, como é que ele se alimenta? Tipo, ele é herbívoro, ele come… Maçã… 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 Qual será o nomezinho dele. O que você está fazendo aí, Alexei? Estou conversando com ele, Cole. Dá licença. Por que ele não levanta? Porque você colocou pra sentar, Cole. Ah… Você não colocou ele pra sentar, não, Cole? Não, não coloquei, não. Ele sentou… Ah, ele que sentou, ele que sentou. Fica tranquilo. É, foi ele que sentou. Foi o que eu falei. Então, todas as vezes é assim. Eu não coloco eles pra sentar. Eu gosto deles em pé e tal. Nossa, Alexei está levando um monte de choque ali, meu queridão. O que é isso? Sai daí, Alexei. Ah! Bom, gente. Essa aqui vai ser a jaula provisória dele, né? Até porque isso aqui não caberia um dele, entendeu? Tem que ser uma jaula gigantesca, mano. Porque ele é simplesmente o maior dinossauro de todos. Aí, eu vou conversar aqui com o Johnny, com o Alexei. Eles vão ter que me ajudar pra gente fazer uma jaula linda de bonita pro nosso brachiosaurus. Poxa, eu vou acabar ali na do casamento. Vou até colocar o índice. Johnny, o casamento a gente vai ter que planejar. Aí, vai ter que chamar o Valdomiro pra participar. Vamos chamar o Sairos. Ah, é. O Valdomiro vai ser o padre, Cole. Dá até pra chamar convidado especial. Dá até pra chamar… Outros convidados aí, não sei. Dá pra chamar, mano. Gostei, Cole. Mas olha, gente. Esse aqui é o nosso brachiosaurus. Então, já vai. Comenta o nome pra ele, que é muito importante. Nós, hoje, demos o nome para o nosso ligeirinho, que é o nosso Velociraptor. E também pro nosso Diloph... Nossa, né? Dilophosaurus, que no caso é a Venenosa. Olha o que eu aprendo a falar, hein? Gostei, Cole. Dilophosaurus. Eu falava tudo errado, né, gente? Nossa, como fala que tu não sabe falar. Mas eu não sabia mesmo. Falava tudo errado. Falava tudo errado. Agora, a Venenosa, ela é literalmente venenosa. A Venenosa parece um Alexei. Ela é literalmente venenosa. Sai de perto dela aí, meu queridão. Então, gente, olha. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade, assim, que todos vocês tenham gostado. Tá? Quem gostou, deixa o like pouco. É muito importante, tá? Não pode esquecer de deixar o like, gente. Confira pra mim que vocês estão gostando. E também já pode comentar aí qual pode ser o nosso próximo dinossauro. Porque daí compara outras pra vocês. Lembrando que temos Turex. Lembrando que temos espinossauro. Lembrando que temos mais... Qual, Johnny? Velociraptor? Velociraptor, não. Velociraptor, espinossauro e brachiosauros. Tem muito dinossauro, mano. Então tem muita coisa que dá pra gente trazer ainda pra vocês. A série só tá no começo. Então comenta aí que é muito importante, fechou? Mas é isso, meus queridões. Babatumba! O faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui! Eu estou aqui! Meu reano! Veja, eu vou ficar aqui. E aí Amém.